Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2017. Eu sou Jairma Barbosa e é um prazer ter a sua companhia. A partir de agora, você entra na maratona de informações aqui na nossa programação da TV Jornal e também vai nos acompanhar pela nossa fanpage, né gente? TV Jornal Interior. Você vai ver nessa edição que bandidos explodiram a agência bancária em Sertânia, no Sertão. Dessa vez, o alvo foi uma agência da Caixa Econômica Federal. Daqui a pouco, a gente mostra os detalhes. Você vai ver também que faltam poucas horas para o Black Friday, evento anual que promete muitos descontos para os consumidores. Hora certa para muita gente adquirindo os tão aguardados sonhos de consumo. A gente mostra a novidade e traz também orientações para você aproveitar bem as compras. E ainda, a cidade de Bezerros vai ser cenário de um filme de terror. Um longa-metragem está sendo gravado no município. E daqui a pouco, a gente conta como é que vai ser essa trama, tudo isso, a partir de agora, no nosso dia. Eu começo essa edição com informações sobre a morte de uma adolescente de 15 anos por causa de uma arbovirose em Belo Jardim. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou a morte dela por chikungunha. Luiz Carlos Fernandes tem mais informações pra gente. Olá, Jair. Um bom dia pra você e pra todos. Isso mesmo, o adolescente de 15 anos, morador de Serra dos Ventos, morreu no dia 15 de junho. Mas a causa da morte só foi divulgada ontem, através do boletim epidemiológico das arboviroses divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, confirmando a primeira morte por chikungunha no Estado. Em nota, a Secretaria de Saúde de Belo Jardim informou que tem intensificado o combate ao mosquito Aedes aegypti no município, com mutirões de limpeza na cidade e no canal do Bituri, que corta o município. Além disso, a Prefeitura informa que vem realizando limpezas nos cemitérios urbanos em busca de possíveis locais propícios pra proliferação do mosquito Aedes aegypti. Também os agentes de endemias estão intensificando as visitas às residências e utilizando produtos que impedem a multiplicação do mosquito. Então tá aí o alerta, né? Apesar da redução no número de casos de arboviroses no Estado, a primeira morte foi registrada esse ano, aqui no Agreste, por chikungunha. Segue com você, Jailma. Muito obrigada pelas informações. Cacai, aqui em Caruaru, também está sendo realizado um mapeamento, através de drone, para intensificar locais onde há suspeitas de focos de Aedes aegypti em casas desabitadas. O objetivo é captar as casas com reservatórios de águas abertos ou piscinas que estão abandonadas ou sem o tratamento adequado. Vamos ver aqui na matéria. O boletim atualizado dos casos de dengue em Pernambuco este ano mostra 15.097 notificações e 4.610 confirmações. Enquanto em Caruaru, foram registrados 858 casos notificados e 188 confirmados. Em relação a chikungunha, foram 4.456 notificações e 2.386 confirmações no Estado. Em Caruaru, foram 406 casos notificados e 186 confirmados, uma redução de mais de 90% em relação ao ano passado. Não houve nenhum caso de zika confirmado este ano em Caruaru e no Estado. Acontece que com o verão voltando, aumenta a incidência de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para diminuir os focos de infestação, a Prefeitura está utilizando um drone desde a última segunda-feira para mapear áreas de risco. Hoje, a ação aconteceu no bairro do Salgado. Uma ação espetacular, né? Porque vai ver o que a gente não pode ver e o acesso foi bem melhor para ver a situação das caixas d'água, da lixarada que às vezes tem nos prédios por aí, as coisas erradas, né? Foi muito bom, gostei da atitude. A equipe do drone já passou pelos bairros Maurício de Nassau e Indianópolis. Onde foram descobertos focos em caixas de água descobertas e piscinas abandonadas, principalmente em prédios, além de construções. As ações seguem até a próxima terça-feira. É uma forma que a gente encontrou para intensificar as ações. Todas as ações de rotina continuam sendo feitas e com o drone a gente consegue localizar alguns focos que a gente não tem acesso no trabalho normal caminhando pelas ruas. A população que tiver alguma denúncia pode solicitar a presença da equipe da destra com equipamento. Eu tenho o 3701-1423 e assim que a gente recebe as reclamações a gente desloca uma equipe para fazer a averiguação dessa questão. Uma equipe de difícil acesso do Departamento de Vigilância em Saúde faz um trabalho de apoio durante as ações de mapeamento. Trabalho em conjunto, né? O drone faz esse trabalho excelente, né? Que é identificar reservatórios que não são identificados pelos agentes na visita normal e casas fechadas, né? A gente fica ali, nos repassa as imagens e o endereço e a gente de imediato vai lá e resolve o problema. Ótima iniciativa da Vigilância em Saúde. Parabéns, né gente? Vamos colaborar, né? Todos aí contra o mosquito Aedes aegypti. E olha só essa informação. A polícia militar encontrou ontem aqui em Caruaru um galpão onde funcionava um desmanche de veículos. Três pessoas foram detidas. Vamos ver essa história. De acordo com informações da polícia militar, o galpão fica no bairro José Carlos de Oliveira e foi localizado após investigações do núcleo de inteligência da PM. No local foram encontrados três carros, sendo duas caminhonetes de luxo e várias peças de veículos. Três pessoas que estavam no local foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos. O material apreendido também foi entregue à polícia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre Black Friday que será realizado amanhã. A gente também traz algumas orientações para quem pretende aproveitar as promoções. Não saia daí. Um dia é pouco. Black Week e LW Electro. Uma semana inteirinha com descontos incríveis para você renovar a casa para o Natal. Ventilador Arno só R$ 159,90. Estofado Vieiro Bomfort só R$ 12,00 de R$ 79,90. Black Week e LW Electro. Oportunidade única de comprar com descontos incríveis. Corre para a loja. Lavadora New Up, doze quilos, só R$ 399,90. Sanduixeira a grato, só R$ 39,90. Black Week e LW Electro. Aqui você faz negócio. Tramontina por um preço nunca visto antes? Vai ter sim. Black November Tramontina. De dezoito a vinte e cinco de novembro. Diversos produtos da Tramontina com descontos arrasadores em Thalita Presentes. Aproveite. Black November Tramontina em Thalita Presentes. Luz ponto com tem tudo para o seu projeto. Linha infantil, lustres cristal, arandelas, papons e uma diversidade em lâmpadas de LED. Tudo isso em dez vezes sem juros. Venha conferir. Luz ponto com. Sua viscone de uma oito meia um. Let's go outside. The sun is shining bright. I want to find my sight. Just me and you. Quando um sorriso basta para seguir o dia. Ou quando é preciso algo mais para continuar a noite. Quando o frio é quem dita o ritmo. Ou quando é preciso acelerar. Quando a lembrança é só o que resta. Ou quando o futuro promete muito mais. Quando se passa por isso, entendemos que o que faz a vida valer a pena é o sabor de cada momento. Ouro verde. Café para a vida inteira. Tramontina por um preço nunca visto antes? Vai ter sim! Black November Tramontina. De dezoito a vinte e cinco de novembro. Diversos produtos da Tramontina com descontos arrasadores nas Casas Cabral. Aproveite! Black November Tramontina. Nas Casas Cabral tem. A Bicley não cansa de trazer novidades. Toda semana tem peças novas da coleção de verão. E preços imperdíveis em todas as nossas lojas. Camisas dupla face, quarenta e três reais. Vá até uma de nossas lojas e aproveite as ofertas. Bicley, em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Black Week da beleza do Boticário. São mais de trezentos produtos com até sessenta por cento de desconto. O Boticário, acredite na beleza. Tramontina por um preço nunca visto antes? Vai ter sim! Black November Tramontina. De dezoito a vinte e cinco de novembro. Diversos produtos da Tramontina com descontos arrasadores da Comercial Iolanda. Aproveite! Black November Tramontina. Em Santa Cruz do Capibaribe. Na Comercial Iolanda. Estamos de volta com o nosso dia. E aquele abraço especial pra você que está nos acompanhando através da Fanpage TV Jornal Interior. Vamos ver quem é que está aqui com a gente? Rejane Silva, também a Edilene Adalgiza, dizendo que lá na Vila do Aeroporto só dá TV Jornal. Muito obrigada. Também a Minha Chará, né? A Jailma Maria que está aqui com a gente. Ademir Silva, que também está falando com a gente sobre as informações daquele VT que a gente falou da Chincungunha, da Eds Egipte. Pois é, ele está denunciando aqui também, viu? A Edilene está com a gente. Ademir também. Ibsson Paulo Sérgio. Jean, bom dia, bom dia pra Petrolândia lá no Sertão que também está junto com a gente. Marivalda. Verônica Rejane, obrigada, obrigada aqui, gente, por esse bom dia tão gostoso de vocês. Mas daqui a pouquinho eu volto pra fanpage pra mandar um abraço, tá bom, gente? Agora, continuem com a gente porque tem uma notícia ótima. Vocês sabem, né, que a partir das zero horas de amanhã tem início em todo o mundo o Black Friday, que é quando os sites e lojas selecionam os produtos e vão barateando os preços. A data é uma das mais esperadas do ano pra quem costuma comprar pela internet. Vamos ver. Nayane já está nos preparativos para aproveitar as promoções da Black Friday. Há três anos, ela começou a trabalhar como maquiadora profissional. E por não achar os produtos que precisava para trabalhar, acabou recorrendo às compras online. E mesmo com a necessidade, a maquiadora começa a pesquisar os preços antes, para não ser surpreendida com propaganda enganosa. Aqui na cidade não tem todo o material que eu preciso para trabalhar. Principalmente quando se trata dos materiais importados, a gente tem que buscar fora, ou na capital, ou em Recife, ou então online. Então é muito mais prático comprar pela internet do que comprar, se deslocar para Recife ou outras cidades. E às vezes, mesmo pagando o frete, mas compensa bastante, porque eu consigo encontrar alguns produtos que eu não encontrarei em lojas físicas, e também algumas promoções que eu só encontro pela internet. Então eu prefiro comprar pela internet, porque nem demora tanto assim a entrega, vale muito a pena. Ela é daquelas que sempre compra online, inclusive em grande quantidade, e afirma que nunca teve nenhum tipo de problema. Eu procuro saber se o site, ele tem confiança, se é um site de confiança, se é um site de credibilidade, se as minhas amigas ou amigos já compraram nesse site, né, se o site é certificado, e principalmente se o site aceita, assim, pagseguro, porque aí qualquer coisa você tem como cancelar a compra se não chegar até você. Então eu sempre observo isso. Nunca tive nenhum tipo de problema e sempre compro. A cada dois, três meses eu sempre estou fazendo compras pela internet. De acordo com este supervisor de TI, atitudes como a de Nayane devem ser seguidas por quem costuma fazer as compras no mundo da internet. Primeiramente, a gente tem que dar uma analisada naquela loja que a gente está fazendo. Então, do mesmo jeito que, caso o consumidor vá comprar na loja física, a gente tem que fazer também o mesmo percalço na loja virtual. Do mesmo jeito que na loja física a gente faz uma consulta de preço e visita uma, duas, três lojas, do mesmo jeito a gente tem que fazer isso também na internet. E aí a gente tem que olhar a idoneidade do site, se o site realmente é aquele, se não tem alguma coisa fora do comum. Geralmente existem alguns sites que são fraudulentos, que eles erram muito em erro de português. O site vai estar todo feio, vai estar todo quebrado e aí todo cuidado é pouco. A gente deve sempre analisar e aí também o governo já tem alguns mecanismos. Então o próprio site do Procon vai estar lá durante toda essa semana dando alguns avisos, cuidado nesse site, cuidado nesses tipos de propagandas, essas coisas. O que é comum também hoje em dia é a gente receber muita notificação de promoção através de e-mail ou de WhatsApp. Então muito cuidado nos links que vocês recebem do WhatsApp, que geralmente não é a empresa que está mandando. Então não é a empresa X que está vendendo um produto que está mandando para o seu WhatsApp. Geralmente é um link que vem de terceiros e aí cada um vai aumentando, vai aumentando, vira uma bola de neve e você não sabe realmente de onde está vindo esse link. E aí quando você clicar você pode estar caindo em algum site fraudulento. Então é interessante a gente olhar onde é que a gente vai comprar, sempre analisar e também ver se vale a pena. Porque não é porque é Black Friday que realmente o produto vai estar valendo a pena. A gente tem que ponderar os descontos e principalmente onde é que a gente está comprando. Exatamente, gente. Tem que prestar atenção e ter muito cuidado, tá bom? Aí pegando carona no varejo, os bancos também decidiram participar da temporada de descontos da Black Friday. As contratações de crédito e as renegociações de dívidas terão condições especiais de acordo com os bancos. Ao vivo, olha quem está aqui com a gente, Nayara Vila Nova, que vai passar esse serviço. Bom dia, Nayara. Olá, Jayuma. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, quando se fala em Black Friday, a gente pensa logo nas lojas, né? Até é um pouco estranho pensar que bancos também participem. Mas com certeza essa é uma ótima notícia. Eu vou conversar aqui agora com a Simone Nunes, ela que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Então, Simone, explica pra gente como é que vai ser essa logística, né? A Caixa Econômica Federal participando do Black Friday. Bom dia. Bom dia. Na verdade, foi um movimento que alguns bancos aderiram desde 2016. E a Caixa, com mais essa ação aí pra aquecer o mercado, pra incentivar as pessoas, a gente no Black Friday tem diversas opções diferenciadas de negócio. Tem renegociação de dívida com até 90% de desconto. Tem aplicações financeiras que o valor inicial de aplicação era 20 mil, com valores de até mil reais. bônus extras no cartão de crédito. Então, uma série de taxas customizadas de crédito, dependendo do relacionamento do cliente com a Caixa, com taxas de juros bem abaixo do mercado. Então, uma série de serviços aí pra, junto com esse movimento do Black Friday, aquecer a nossa economia. E não vai ser só amanhã, não é isso? Vocês estão trabalhando já com essas facilidades, digamos assim, pra o cliente durante a semana? Isso, isso. Estamos hoje, amanhã, e essas condições aí de renegociação de dívida e desconto, nós vamos ainda permanecer aí, entrar pro mês de dezembro com condições especiais. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas informações. Olha só que boa notícia, né? Aquelas pessoas que estão precisando de uma focinha, né? Pode ir lá na Caixa Econômica Federal, por exemplo, nos próximos dias aí, que com certeza vai ter muitas facilidades aí pra você. Viu, Jailma? Voltamos com você pro estúdio. Obrigada, Nayara, pelas informações. Desconto e facilidade é sempre bem-vindo, né, gente? Agora eu tenho um recado pra você. Hoje será realizada uma palestra no Senac Caruaru, e quem ministrará é o padre Ayrton, da Fundação Terra. Olha só o convite. Do povo de Deus, de toda a região do Agreste, Caruaru, nós temos um encontro marcado no dia 23 de novembro, no Senac, para uma palestra sobre as virtudes cardeais. Eu te espero lá. Com grande atenção e zelo, deixe teu servo, o pai da Ayrton. O valor da inscrição é de 30 reais e elas podem ser feitas pelos telefones. 9-966-367-47 ou 9-966-579-38. Não perde, gente. É hoje. E a Agência da Caixa Econômica Federal, lá de Sertânia, no Sertão do Estado, não tem uma boa informação, viu, gente? Ela foi alvo de bandidos nesta madrugada. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das duas e meia da madrugada desta quinta-feira. Cerca de 15 homens participaram da ação. O grupo usou explosivos para ter acesso ao banco. Parte da agência foi destruída. A explosão foi tão forte que atingiu um mercadinho que ficava vizinho ao banco. Testemunhas disseram que ouviram muitos tiros durante a ação. A quantia levada ainda não foi divulgada. E os bandidos fugiram em direção a Paraíba. E a polícia está realizando diligências na região. A gente continua aí com essas informações policiais, porque uma moradora de rua foi assassinada a tiros ontem à noite em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com as informações da polícia militar, Rayane Cordeiro de Carvalho, de 25 anos, estava em frente à rodoviária do município, quando foi atingida por vários disparos de arma de fogo. As informações são de que ela teria discutido com uma outra mulher por causa da disputa por tráfico de drogas na região. A vítima ainda chegou a ser socorrida para a unidade de pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ela foram encontrados R$ 70,00 e algumas pedras de craque. O corpo foi trazido aqui para o IML de Caruaru. Vamos dar uma respirada ou não, né, gente? Vamos ver o que é que Dilson Oliveira traz para a gente. Dilson, bom dia, meu amigo. Broncas positivas ou negativas? Bom dia, bom dia, Jailma. Bom dia para você, para os amigos do nosso dia. Tem broncas negativas também, né? Mas, rapaz, eu vou te chamar mais não, viu? É, tem notícia ruim, é o que não falta, infelizmente, né? Infelizmente. Essa história, por exemplo, da Caixa Econômica, mais uma vez, né? O filme se repete, eles mudam apenas de lugares, das regiões. Quando a polícia começa a atacar em uma região, eles correm para a outra e continuam obtendo sucesso nas investidas. A bandidagem tem levado ainda vantagem e muito nisso aí. Até quando isso vai acontecer? Só Deus sabe, né, Jailma? É isso mesmo. Coisa complicada. Mas, olha, falando de violência também, a gente tem uma história para contar daqui a pouquinho. Lá em São Joaquim do Monte, um caso de violência, um homem foi alvejado a bala e também uma garota de 11 anos de idade. Os dois estavam conversando na frente da residência, quando de repente apareceu um outro camarada, já foi atirando, correu todo mundo para dentro de casa, mesmo assim foram atingidos. O homem foi socorrido e passa bem. Agora a garota, infelizmente, a situação dela não é muito boa, está internada no hospital e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Tem também aquela história do advogado lá de Serra Talhada. Você lembra dessa história? O advogado foi agredido por um cliente e, infelizmente, ontem foi anunciada oficialmente a morte dele. A gente vai falar sobre esse assunto também daqui a pouco no programa e vamos destacar ainda a questão da licitação dos ônibus aqui da cidade. Você vai entender daqui a pouquinho como é que está essa situação. Daqui a pouco no Povo na TV. Ok, Jailman? Ok, Dilson. Muito obrigada. Pelo jeito está muito quente, viu? Carregado, como sempre. Carregadíssimo. Então, até daqui a pouco, meu amigo. Agora a gente vai para o intervalo e aí na volta você vai ver notícia boa, tá bom? Para você que está aí sintonizado junto com a gente através da nossa TV Jornal Interior lá na internet e também aqui pela nossa programação, lá em Bezerros vai ter um filme, cenário de terror aí na cidade. A gente vai contar direitinho essa história daqui a pouco. Vamos estar recebendo o diretor e também parte do elenco. Não sai daí. Tramundina por um preço nunca visto antes? Vai ter sim. Black November Tramundina, de dezoito a vinte e cinco de novembro, diversos produtos da Tramundina com descontos arrasadores na Multicoisas. Aproveite. Black November Tramundina, em Arco Verde, na Multicoisas. O Nordeste está vivendo um novo tempo. O Banco do Nordeste está realizando uma das maiores ações de regularização de dívidas rurais da história. Nós estamos agora num momento aqui, estamos com terra pra nós trabalhar. Banco do Nordeste. Tem, 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 tem. Nas Casas Cabral tem. Tem, 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 tem. Nas Casas Cabral tem. O que é que tem? Pronto, chegou o final de ano e com ele o amigo secreto. A gente se esforça tanto pra dar um presente bom e aí recebe um presente bom. Vem pras Casas Cabral, porque aqui tem coisa boa com preço bom. Tem, 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 tem. Nas Casas Cabral tem. Presentes e decoração natalina, do térreo ao primeiro andar. Tem, 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 tem. Nas Casas Cabral tem. Tem, 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 tem. Nas Casas Cabral tem. Vai começar a maior liquidação do ano. Com descontos imperdíveis e preços arrasadores. É amanhã. O Black Friday Milena Móveis e Eletro. Aguarde. Tramontina por um preço nunca visto antes? Vai ter sim. Black November Tramontina. De dezoito a vinte e cinco de novembro. Diversos produtos da Tramontina com descontos arrasadores em Jorge Magazine. Aproveite. Black November Tramontina em Surubim, na loja Jorge Magazine. Pedrinho trouxe duas maçãs para o lanche. Aninha não trouxe nenhuma. Quantas maçãs Pedrinho tinha mesmo? Uma maçã. Uma? Ah, ele compartilhou a outra com Aninha. Mais que apenas ensinar matemática, ensinamos lições para a vida. Colégio Interativo. Matrículas abertas para dois mil e dezoito do infantil ao ensino médio. Aulas também em horário integral com a interatividade das mesas Playtable e da agenda digital. Colégio Interativo. Confiança que prepara para a vida. Mais uma vez a Sapataria Muniz traz uma grande oportunidade para você. A última Black Week do ano. Uma semana inteira com preços ainda mais baixos e descontos de até quarenta por cento. A hora de comprar sapato é agora. E com preços que cabem em todos os bolsos. Última Black Week do ano com desconto de até quarenta por cento. Somente na Sapataria Muniz. Não perca essa grande oportunidade e aproveite. Sapataria Muniz. Tá na moda? Tá na Muniz. Multiplique seu décimo terceiro na Casa Nova Construção. Com ofertas que vão fazer seu dinheiro render ainda mais. Piso marmorizado quarenta e dois por quarenta e dois por onze e noventa. Telha em fibrocimento. Um e oitenta e três por um e dez. Apenas trinta e nove e cinquenta. Qualidade, variedade e facilidades. Aqui tem tudo pra sua reforma e construção. Lâmpada LED sete watts, apenas sete e noventa. É seu décimo terceiro rendendo ainda mais. Tinta acrílica interior lá estão todas as cores. Esse preço só a Casa Nova tem. Sessenta e quatro e noventa. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Nosso dia. Oferecimento IOC. Confiança passada por gerações. Vinte um zero três 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 três. Estamos de volta com o nosso dia. E pessoal, olha só que notícia bacana. Especialmente pra quem gosta de cinema. Está sendo gravado o primeiro longa de terror de Pernambuco. É o Recife Assombrado. Dirigido por Adriano Portela. O filme coloca em cena as famosas histórias das assombrações de recifenses. Como a velhinha da Caxangá, Papa Figo e Galega de Santo Amaro. Olha só, o filme Recife Assombrado. Iniciou as gravações lá no começo deste mês. E a história de Hermano que diante do desaparecimento misterioso do irmão Vinícius. Volta ao Recife depois de vinte anos. Neste processo ele enfrenta problemas vinculados ao passado da família. E descobre uma cidade que ao anoitecer fica assustadora. Em meio à busca pelo irmão, o irmão se depara com episódios esquisitos. Nos quais surgem assombrações famosas do anedotário recifense. E aí dá algumas cenas que estão sendo gravadas aqui, gente. Pertinho da gente lá em Bezerros. Desde o último dia vinte. E eu estou recebendo aqui pessoas muito queridas, muito especiais. Olha só como o nosso estúdio está. Cheio de visita legal, de visita importante. Estou recebendo aqui o diretor do filme, que é o Adriano Portela. E também uma das atrizes que participam do filme, a Vanessa Porto. Que trabalha lá no Papelho da Cinderela, lá na TV Jornal. Na TV Jornal também. Já é de casa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Que alegria ter vocês aqui. Adriano, conta pra gente aí em relação a esse filme. Vai ter muita história de terror, pelo jeito, né? Lá do Recife. Bem pertinho da gente também. A gente está nesse imaginário popular todo, trazendo pra tela, pro telão agora, pro cinema, essas histórias das assombrações. Histórias que pessoas, os idosos já contavam, né? E todo mundo gosta, o público todo gosta, criança, o adolescente, o adulto, os idosos. Todo mundo entra nesse clima das assombrações. E esse clima familiar que a gente quer trazer pro filme, pra levar pra todo mundo. E as inspirações vieram de onde? Das histórias que o povo conta, de algum escritor conhecido? É, as inspirações vêm dessa oralidade toda. E a gente faz também uma homenagem aí ao Gilberto Freire, do livro Assombrações, do Recife Velho, que retrata muitas das histórias que acontecem. Outras vão surgindo com o decorrer do tempo, como A Perna Cabeluda, lá na década de 70. Mas a gente faz uma grande homenagem ao Gilberto Freire. Ele é citado no filme e tudo. Mas é um roteiro original, que a gente traz uma assombração pra costurar tudo, né? E é uma história bem original nossa, bebendo dessas fontes que nos inspiram. Vanessa, a sua participação nesse filme? A minha participação é maravilhosa. Eu sou amiga de infância dos protagonistas. E tive a sorte e o prazer de levar o meu nome próprio como uma personagem, né? Minha personagem leva o nome de Vanessa. E foi ideia do pessoal da direção, porque falavam tanto, quem vai fazer a Vanessa? Quem vai fazer a Vanessa? Que são as primeiras pessoas que me chamam de Vanessa, né? Porque a maioria me chamou de Van Van. E aí eles me chamam muito de Vanessa e a personagem leva o meu nome próprio. Então, eu tô muito feliz, tá sendo uma experiência incrível. Todo o elenco, produção, pessoal, muito bacana. A gente teve uma química incrível, né, Portela? Todo mundo muito simpático, agradável, a gente brinca, viramos amigos. Quero aproveitar e deixar um beijo pra todo mundo aí que faz parte da maquiagem, do figurino, né? Pra os meninos da técnica, enfim. Todos eles que são pessoas incríveis e receberam os atores super bem. Então, assim, tô muito à vontade. Bezerros é uma cidade linda, Carol. Eu faltava vir aqui também. Mas, né, gente, por que escolher Bezerros pra esse filme, então? É, Bezerros, a gente escolheu a cidade de Bezerros como uma homenagem ao Agreste como um todo. Porque a ideia de fazer um filme me surgiu quando eu estava no Agreste, numa oficina de literatura, sobre monstros na literatura. A partir daí eu tive essa ideia de catalogar em forma de longa-metragem o que o Gilberto Freire fez em livro, a gente fazer no cinema. Então, não era mais justo que a gente gravasse em Bezerros, né, um local que a gente achou legal. Tá nesse meio termo entre a cidade e o Agreste como um todo. A gente até faz umas imagens aí, né, das gravações. A gente tá aí no sítio Boqueirão, muito bem recebido aí por Dona Socorro. Dentro dessa igreja é onde a gente se arruma. É, é a base. O Camarim é na igreja. Gente, que delícia receber vocês aqui. Muito obrigada por terem aceito o convite, terem vindo até aqui. Interromper as gravações e pra falar um pouquinho com o nosso público, tá bom? Claro, eu quero deixar um beijo pra todo mundo aí. Caruaru, o pessoal sempre me cobrava vir aqui. Eu tô bastante feliz com a receptividade. E parabéns pelo seu programa, viu? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Adriana. Foi uma alegria muito grande receber vocês na cidade de Paz. Vamos continuar com notícia boa? É que a partir das 19 horas vai acontecer a abertura do Show Kids lá no Caruaru Shopping. O evento é voltado para o público infantil e promete muita alegria e diversão. Inclusive, a TV Jornal vai estar com um stand lá em que as crianças vão adorar se divertir. E olha a Nayara aqui de novo com a gente. Nayara já tá lá brincando, né, gente? Faça mais informações sobre essa edição, Nayara. Isso mesmo, Jair. Eu estou aqui no pavilhão de eventos do Caruaru Shopping, onde acontece essa feira, né, mais uma feira de sucesso aqui do Caruaru Shopping com a nossa querida promotora de eventos, a Cleide Santos, o Show Kids. Olha só, aqui o palco aí está preparado, né? Daqui a pouquinho, logo mais à noite, a partir das 7 horas da noite vai ter a abertura aqui, né, o coquetel de abertura com também desfiles, né, desfiles infantis de várias lojas aqui do Shopping. E olha, tem muito brinquedo aqui também pra criançada. Olha só, o pessoal aqui vai se divertir bastante. Tem comida também, né, tem ali os donuts que o pessoal gosta bastante. Tem ali o touro mecânico também. E olha só, eu quero chamar a atenção pra vocês pra um pedacinho bem especial aqui da feira. Olha o estande da TV Jornal com o tema Carinha de Anjo, o tema da novela da TV Jornal. Olha só que capricho, né, que foi feito aqui esse estande. A querida Cleide Santos está aqui. Mais um evento de sucesso, não é isso, Cleide? Com certeza. O Show Kids é um sucesso, né, até porque a gente tá mostrando a coleção Alto Verão, né? E aí, como você falou, esse belíssimo estande aqui da Carinha de Anjo, que a TV Jornal sempre parceira. E logo mais teremos de Cílio, né, como temos todo o mecânico, brinquedos em Flávio Gigante, toboágua, câmbio elástica, apresentações musicais, uma infinidade de surpresas. Esperando por vocês que nos assistem aí pra vir aqui pro Caruaru Shopping. Muito bem, Cleide. Obrigada pelas suas informações. Então, tá feito o convite pra todo mundo. Até o próximo domingo, seguindo sempre o horário do Shopping, o Show Kids aqui. Caruaru Shopping e Cleide Santos. E a TV Jornal, né, também parceira desse evento, mais uma vez, com certeza. Jailma. Obrigada pelas informações, Nayara e a Cleide Santos também. Ótimo evento. Gente, só quero lembrar pra vocês que o filme Recife Assombrado vai ter estreia em 2019, tá bom? Por enquanto a gente fica só acompanhando os bastidores. E agora é hora do Dilson Oliveira e do boneco mais amado de Pernambuco. Boquinha, é com vocês. Ótimo programa. A gente se encontra amanhã às 11h35 da manhã. Até lá. Valeu, Jailma. Um abraço pra você. Um abraço pro pessoal de casa também. Olá, gente querida. Estamos chegando agora. O Povo na TV no ar, nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2017. Sete programas chegando pra mostrar muita coisa, muita bronca aqui, viu? Olha, por exemplo, em São Joaquim do Monte, duas pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de 11 anos. A criança está em estado grave, inclusive. Carolina Pinto tem mais detalhes pra gente. Para a polícia, os tiros foram para atingir o homem de 30 anos. Mas a menina de 11 anos que estava no local acabou sendo atingida. Ainda falando de violência, olha, o advogado lá de Serra Talhada, que havia sido agredido por um cliente, foi enterrado hoje lá naquele município. Ele estava internado há mais de um mês. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto também. Ontem, o Comando Presente realizou uma reunião para tratar das ações de segurança que serão implantadas a partir do próximo domingo, quando as feiras e também o comércio de Caruaru passam a funcionar nos finais de semana, no domingo também, aqui na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes desse assunto. E ainda, olha, vamos falar sobre o processo de licitação das empresas de ônibus aqui da cidade. Três empresas ganharam a licitação, mas até agora todas as empresas continuam trabalhando. Luiz Carlos Fernandes tem mais detalhes para a gente. Olá, Dilson. As empresas que ganharam a licitação devem começar a operar com ônibus padronizados, só que as que ficaram de fora estão impedidas pela destra de renovarem a frota ou fazer qualquer investimento. E a população é que sofre em trafegar em ônibus sucateados. Daqui a pouco a gente mostra essa história direitinho. Daqui a pouco, Luiz Carlos, você volta conosco. Porque este e outros assuntos, agora no Povo na TV. Deixa eu cumprimentar ele. Boa tarde, meu chefinho, olha a graça, tudo bom, beleza? Tudo tranquilo? Ô, chefinho, eu estava olhando o pessoal que está fazendo o filme Recife, mal assombrado, né? É. Eu acho que o senhor poderia ser um personagem. E era? A perna cabeluda. Ou então o senhor poderia ser a cuca. A cuca, né? Tá bom. Dava certo, hein, por cima? Dava, não? Eu sei. Cabelinha e você também no filme, hum? Ah, não. Eu gosto de assistir. Você gosta de assistir, né? Tá bom. Quero mandar um abraço. Sejam bem-vindos aí a galera, viu? Beleza. Que beleza. Chefinho, deixa eu oferecer o programa hoje, rapidinho? Rapidinho, bora lá. Para a dona Cláudia lá, o seu Antônio, que é o esposo dela, e o filho também, que se chama Antônio, a Nora Iris e Leandro, que é o cunhado. E também o pessoal do Maurício Nassau. Para a Carol do Icia, para a doutora Sara Raquel também do Icia, para o Anderson. Toda a turma do Icia, rapaz, e toda a galera do Icia estão assistindo a gente agora. Toda a turma do Icia, ontem realmente foi um evento bonito, que a gente participou, o programa de lá, a gente pegou a camisa, está vestindo já, né? É coisa boa. Gostou? Muito bem. Gostou? Cadê a sua? Vou compartilhar depois também. O senhor recebeu? Recebi, recebi. Muito obrigado ao Anderson. Valeu, Anderson. E toda a turma do Icia, que nos recebeu muito bem ontem, que a gente foi conferir de mais pertinho. A gente já tinha a noção de como era o trabalho que é desenvolvido pelo Icia aqui em Caruaru, né? E na região. E ontem a gente esteve lá presencialmente para conferir e mostrar amplamente para todo o pessoal de casa, com as reportagens que nós produzimos sobre o trabalho do Icia e essa luta, né? Do combate ao câncer infanto-juvenil, que aliás hoje é o dia nacional de combate ao câncer infanto-juvenil, né? Isso mesmo. Então parabéns ao pessoal do Icia e que a população possa, vamos reforçar aquele convite que a gente fez ontem, no final do programa, que a população possa abraçar essa ideia, participar, seja como colaborador, como voluntário, que todos possam dar também a sua contribuição para que o trabalho do Icia não possa parar, né? É verdade, meu chefinho. Está dado o recado, né, pessoal? Está dado o recado. Bora lá, vamos começar, viu? Vamos já atrasando a primeira bronca de hoje aqui, olha, que é falar de violência porque em São Joaquim do Monte, um homem de 30 anos e uma menina de 11 anos de idade foram baleados ontem na cidade, viu? Olha lá, que fica aqui no Agreste, inclusive. Segundo as informações, o homem estava em frente de casa com a mulher, que é a mãe da menina, quando chegou um outro homem, um outro camarada já atirando. Eles correram ainda para o interior da casa, mas lamentavelmente foram atingidos, o homem foi atendido e foi liberado, agora a garotinha, infelizmente, levou um tiro no pescoço e está em Recife em estado grave. Veja aqui com a gente essa história, coloca aqui na tela, vamos lá. As marcas de tiro estavam por toda parte, as balas atingiram a frente da casa, além das paredes da sala e da cozinha. Segundo informações de parentes da vítima, a menina de 11 anos estava sentada no sofá da casa do avô, junto com a mãe e um homem que teria um relacionamento com a mulher. Quando um outro homem chegou atirando. Eu estava aqui fora da sala, então eu cheguei, estava deitada, assistindo o filme, só vi o tiroteiro, também não saí, porque eu pensei na casa de frente de casa, não saí. Aí só vi quando os dois passaram na frente e a criança atrás. Então, quando acabou o tiroteiro, que nós chegamos na cozinha, se deparando com ela caída. A outra vítima, o homem de 30 anos, estava sentado nesta cadeira, também na sala da casa, no bairro da Coab 2. Na hora dos disparos, ele saiu correndo e a menina correu logo depois. Os tiros atingiram de raspão a cabeça do homem e o pescoço da criança, que desmaiou na cozinha da casa. Projéteis das balas foram encontrados no imóvel. Não dá nem para dizer qual é a coisa que não deu para o pincel, não olhei, só na hora que ela tirou o pulho, eu corri. Não bateu um de raspão no senhor? Foi. Aí eu acho que quando eu corri, a menina correu atrás de mim e pegou os outros. Para a polícia, os disparos foram para atingir o possível namorado da mãe da menina. Ainda estava muito mal contado, agora eu já mandei uma equipe lá na residência para ver o que aconteceu realmente e chamar esse rapaz que foi baleado, que teve um tiro de raspão, já para a gente começar as investigações. Até agora a gente vai primeiro ouvir, né? A gente vai ouvir e vai ver qual é a versão dele e vamos ver alguém que estava lá também na residência, para daí a gente começar a ter uma linha, né? Eu sei que essa história está muito mal contada, nisso surgiu uma criança que está baleada. Isso aí a gente vai investigar bem a fundo. O homem e a criança foram socorridos para o Hospital da Restauração, no Recife. Ele levou um ponto na cabeça e foi liberado. A menina continua internada. Ela está entubada em estado grave na UTI pediátrica e não tem previsão de alta. Eita meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar com tanta violência, pessoal? Sinceramente não dá para aguentar essa história, engolir essa história toda, né? Porque a delegada tem razão ali, essa história está mal contada e precisa ser esclarecida, precisa chamar aí, inclusive, esse camarada que sobreviveu, para que ele possa dizer o que pode ter acontecido ou quem teria a intenção em fazer alguma coisa com ele ou com a família dele. Agora, o que não dá para aceitar é uma inocente de 11 anos de idade, que não tem nada a ver com a história, né? Está lá no momento apenas e terminar sendo a vítima principal do alvo desse marginal, que chegou já atirando e ninguém sabe realmente qual era o motivo. Se ele queria matar realmente o homem que estava ao lado da menina ou se queria matar a família toda. Infelizmente, lamentavelmente, a garotinha está em estado grave, né? Lá no Recife, enquanto que talvez o homem que seria o alvo principal conseguiu escapar. Infelizmente, é aquela história que a gente diz, quando esses camaradas vão para fazer esse tipo de serviço, vão dispostos a tudo, a fazer realmente tudo. E aí muitas vezes terminam pagando inocentes, como foi o caso aí dessa garotinha de 11 anos de idade. Torcer pela recuperação dela é isso que a gente espera que aconteça. Ainda falando de violência, olha, está sendo velado em Serra Talhada o corpo do advogado Domingos Sávio de Lima. Ele havia sido atingido por várias pauladas no dia 15 de outubro no centro de Serra Talhada e estava internado na UTI do Hospital da Restauração, no Recife, desde o dia do crime. De acordo com a polícia, um cliente identificado como Alcimar Batista Silva, de 36 anos, foi preso em flagrante. Essa história chocou, inclusive, a cidade de Serra Talhada. Acompanhe conosco aqui, olha só. Familiares, amigos e diversas autoridades estiveram hoje pela manhã no velório do advogado Domingos Sávio Lima Silva, de 55 anos. Ele faleceu nesta quarta-feira na UTI do Hospital da Restauração, no Recife, onde estava internado desde o dia 15 de outubro, após ter sido vítima de agressão. Este advogado, que é membro da família, fala da perda e da dor neste momento difícil. Um sentimento muito triste, até particularmente muita revolta pela tristeza, pela morte que se deu de forma tão bruta e não tem nem quase muita explicação do tamanho que foi e a dor que a família tem passando neste momento que hoje se encontra aqui. O presidente da Câmara de Vereadores esteve no velório e lamentou a morte do advogado, que também era funcionário da Câmara. É muito lamentável, né? A gente tem nossos sentimentos a toda a família.